Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Juliana Castro e vamos dar continuidade a nossa mensagem diária com os 78 arcanos do tarô. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos esse conteúdo que tá sendo bem bacana. Não só pra vocês que estão recebendo, assistindo esse conteúdo, mas pra mim que tá fazendo também, tá sendo muito gostoso. Tá bom? Então, se você é novo por aqui, eu estou fazendo uma jornada terapêutica pelos 78 arcanos do tarô. Muitos são os arcanos que já se apresentaram, então te convido a ir na playlist a Jornada Terapêutica pelos 78 arcanos, onde eu estou tirando todos os dias um conselho sucinto para o seu dia, tá certo? Então, vamos lá ver qual arcano se apresenta hoje. Nove de copas. Que delicinha, né? Essa carta aqui, ela fala pra você valorizar os seus feitos, né? Valorizar o que você tem agora, porque qualquer coisa que você tenha conquistado é mérito teu. Você trabalhou, você se dedicou, você... E quando eu falo que você trabalhou, eu não tô falando aqui única e exclusivamente de bens materiais. Então, carro, casa, televisão, sofá... Não, eu não tô falando só disso. Eu tô falando de você ter amigos, de você ter um relacionamento, de você construir uma família, né? Estou dizendo a concretização, por exemplo, de um curso, de uma faculdade, se você conseguiu se curar de uma crise, de ansiedade, de uma depressão, se você conseguir... Qualquer coisa, gente, que você conseguiu conquistar nessa vida é digna de mérito e é mérito teu. Você se dedicou, você se trabalhou. Então, vamos levar para o emocional. Se você conseguiu se curar de uma depressão, se você conseguiu se curar de uma ansiedade, se você conseguiu, sei lá, bater a sua meta de emagrecer ou de melhorar a qualidade de vida, você teve que se trabalhar pra isso, percebe? Você precisou se dedicar, se afincar, né? Ter uma rotina, ter uma constância e isso trouxe um resultado pra você. Valorize isso. A gente só consegue reconhecer o próximo passo a dar quando a gente consegue valorizar o que a gente já tem agora, né? E não é aquela valorização cristã de, por exemplo, eu, pelo menos, na minha infância, escutei demais isso. Tinha a salada de chuchu lá, né? E aí eu falava pra minha mãe, ai, mãe, de novo essa salada de chuchu? E aí a minha mãe falava, não reclama, agradece, porque tem gente que nem tem isso pra comer. Eu não tô falando dessa valorização, de você valorizar o que você tem porque tem alguém pior do que você. Não é isso. Desconstrói esse católico oculto que tá dentro da tua cabeça. Lembrando que eu não estou falando da religião, eu estou falando da cultura católica. Tá certo? Um dia, espero fazer uma live falando pra vocês o que eu estudei a respeito da igreja católica, pra que vocês entendam e disseram o porquê que eu penso desta forma. Não com cunho de me justificar, porque essa informação tá aí na internet, você procura, né? A qualquer momento, não precisa depender de mim. Mas eu tenho uma visão de que o catolicismo, a egrégora é muito poderosa, eu tenho alguns santos católicos da minha devoção, apesar de não ser cristã, não sou católica, tá certo? Mas eu sou, por exemplo, devota de Nossa Senhora Aparecida. Ponto. E aí, um dia, quem sabe, a gente tenha um bate-papo pra você entender essa parte. Que eu sou uma pessoa exótica? Eu sou uma pessoa diferente? Eu sou fora da curva? E tá tudo certo? Mas voltando ao tópico do vídeo, né? Não tenha esse agradecimento desse católico oculto que nós temos encruados na nossa educação, na nossa cultura, de que você precisa agradecer o que você tem, porque tem alguém que tem menos que você. Não. Você precisa aprender a valorizar o que você tem, porque foi você que se trabalhou pra ter. Seja amizades, relacionamentos, uma casa que te dá conforto, que te dá bem-estar, seja você ter a capacidade de pagar a conta altíssima de luz que a gente tá tendo agora, porque isso te proporciona o descanso do corpo, a limpeza, a sua higiene. Isso é um prazer muito gostoso, né? Isso é, pra quem gosta de dar um banho. Agradeça, por exemplo, de o gás acabar e você ter condições de comprar esse gás, porque, bem ou mal, gente, a gente precisa de alguns prazeres. Esses prazeres a gente acaba vendo de forma dolorosa, né? Ai, que martírio que é pagar uma conta de água, uma conta de luz, um gás, pagar caro numa mistura. Ao invés de você pagar com dor, né? Ao invés de você ter a sua vida com dor, olha e fala, gente, eu tô tendo o gás acabou e eu tenho a grana aqui pra comprar o gás. Mas graças aos deuses e ao meu mérito, o meu esforço, o meu trabalho, a minha dedicação, levantar cedo todos os dias, né? Eu tenho condições de me alimentar, de me alimentar bem. Eu tenho condições de pagar pelo luxo, de ter luz, pagar pelo luxo, de ter água, porque sim, é um luxo. Luxo é tudo aquilo que você não precisa para viver, mas que te traz comodidade, né? É um prazer, é um conforto, que muitos por aí, inclusive, não têm e vivem muito bem. Muito bem que eu falo, gente, eu não tô falando aqui de riqueza material, eu estou falando de riqueza de valores, tá certo? Então, o nove de copas, ele pede justamente para que você valorize essas pequenas coisas, né? Se você tá aí sozinho, se é um relacionamento, você tem alguma coisa para comemorar aí que você se trabalhou e conquistou e conseguiu realizar e realiza isso todos os dias. É isso que essa cartinha pede para você, comemore os seus feitos, comemore aquilo que te traz conforto, que te traz bem-estar, que te traz alegria, tá certo? É isso. Esse é o conselho de hoje. Valorize-se, olhe para aquilo que você conseguiu e consegue conquistar e manter através do seu próprio esforço e mérito, tá certo? Esse foi o conselho de hoje. Um beijo no seu coração e até amanhã.